Ei, Maria, eu vi uns vídeos no seu celular aí. Vamos ver a reação do primo, viu, de verão? Vamos. Vamos lá? Vamos. Olha, tu tem a cara do fogo, né, mano? Eu tenho, né? Deixa eu colocar aqui. Ele não tá aqui, não. Cadê ele? Deve estar no quarto dele, não? Ah, tá no quarto dele aqui, vem cá. Deixa eu ver os vídeos aí, deixa eu ver. Que tá carregando. Meu Deus. Deixa eu baixar o som. Quem gravou a sua porra aí? Minha amiga. No motel. Deixa eu ver. A cara do fogo. E não mostra nada? Não mostra nada, olha aí. A gente já vai no sorvete. É, tranquilo, essa porra. Não mostra nada? Olha. Eita porra, aí matou o carro. Vamos ver a reação dele lá. Oi, Lucas. Que porra que você ia fazer aí, pô? Que sua posição. Eu tava na posição certa. Queria deitar aqui pra me ver o montador. Onde tá? Eu vim te mostrar o negócio. Cadê ele aí? Você quer ver? O negócio que eu tenho aqui pra te mostrar. É mais perto dele. Deixa eu te mostrar. Por que você tá ficando longe? Aqui, ó. Trambado. Não, não. Eu venho aqui, vou te mostrar o negócio aqui, ó. É isso aí. Tá tremendo por quê? Só olha pra reação. Já vi já. Tá vendo aí? Já vi já. Quer ver mais? Tá da hora, já vi já. Olha esse, ó. Tem mais, ó. Peraí, deixa eu chamar uma pessoa pra ver junto. É o Chiquinho. Chega aí. Olha os vídeos ali, Camarito. Olha o celular da mulher aí, pai. Pera o celular dela pra comer. Quer ver? Vem aqui. Chega aqui. Tá boa. Mostrou tudo aí. E aí, o que você acha? Tá coçando o pescoço. Você gosta? Eu sei quem. Essa você gosta? Deixa eu ver. Caraca, papai. Caraca, a vida mudou, né, pai? Gostou? E você, Lucas, gostou também? Vou te mandar no seu WhatsApp. Pra quê? Pra você ficar vendo. Já vi. Não, mas é pra você ficar vendo. Chega. Tá pegando a mão na sua coisa, hein? Agora, sincero, uma coisa. O pai acha pra mulher que me deixou mais doido que eu não. Me deixou mais doido? Me deixou mais doido. Ah. Ah, de coelhinha. Faz um cachorro pra ela. Sabe fazer cachorro? Assim, ó. Pra dar outro jeito. Como? Que isso, pai? Tu tem que fazer o cachorrão, pai. E o cachorro? Cadê? Não sei fazer mais. Sabe? Faz assim, ó. Ele fez. É isso, pai. Tá aprendendo, pai. E as fotos aí, tá legal? Tá ótimo. Gostou? Gostou demais. É? E você, Lucas? Gostou também? Isso aí, né? Tu já viu a mãe assim de perto? Jamais conversando aqui, não. Ainda não. Dandada, bandida, pai. Tem cara, não. Hum? Tem cara, não. Tem cara, não? Tem cara do quê? Tem cara de rodilho. Porra, essa é pra ele. Tu vai perder a aposentadoria já, viu, pai? Fala, tá tu. Quantas aposentadorias você ganha? Roscou, ó. Roscou. É o golpe, pai. Essa é bandida, parceiro. Deixa eu falar pra tu. Deixa eu te dar umas aulas aqui. Vem cá. Enquanto isso, tu vai... Pai. Essa mãe é perigosa, parceiro. Tem que tomar cuidado. Todo dinheiro que tu ganha... Quanto tu ganha agora? 300 reais hoje. Tu vai perder tudo aqui, pô. Rápido. Do nada ela... E aí? Perdeu. Já perdeu. Daria pra ela ali, pai? Pera aí. Deixa eu conversar com a galera ali. Vai lá. Acabou de falar que ia dar dinheiro pra mãe. Ô, tô... Ele tinha ganhado 300 real que ele falou que ia dar pra mãe. E eu falei pra ele, ó, tu vai perder o dinheiro. Tu daria pra ela ali. Que palhaçada. Que palhaçada. Tu já faz... Não vou nem falar nada, mano. Mas e aí, pai? Gostou da foto? Diferente, né? Gostou? Diferente, diferente. Eu vou te mandar. Não precisa não. Você não precisa nem de assinar meu close. Tá cheio, meu. O celular tá cheio. Não tem problema. Não tem espaço, não. Eu te mando no e-mail. Não uso e-mail. Tomou banho, pai? Tomou banho. Dá pra ver, Maria? Deixa eu ver se ele tá cheiroso. Hum, ele tá cheiroso. Tô aí, querido. É bom ali. Que perfume você usa, Lucas? Tu conseguiria, mano? Dar um chá de... Nele? Aquele chá que ele vira um coiote. Eu consigo. Dá a missão pra mim. Tu vai ver só. Só não sei se ele vai conseguir. Caralho, pai. A nação brasileira quer isso, pai. Você tem que ver que você... É o primo do dono da porra toda. Você tem que honrar o nome, Lucas. Pode ser. Mas não tá achando bem, não. Tá achando bem. Você tem que honrar o nome, Lucas. Não, pai. Tu tem que... Maria aí. Entendeu? Trabalho. O mesmo lugar, né? Ganha dinheiro. Tem horário de folga, não tá aí, não? Não. Fogo não existe. Tu já fez alguém sofrer já, Maria? Já. Já. Já fez? Vários. E cê dá risada? Eles fizeram eu sofrer primeiro, né, Toguro? Por isso que eu tatuei, ó. O homem faz a gente sofrer primeiro e depois a gente vai lá e faz pior, entendeu? Tem que ser assim. Meu Deus. Se o homem me faz sofrer um pouquinho, eu faço ele sofrer um pocão. Deixa eu conversar com o meu público aqui. Isso é estatística, Felaz. Essa mulher dela... Tem vários que caem nesse conto aí. Se relaxa. Perdem iate, perdem navio e continuam perdendo. Isso aí é pior que jogo de azar, filho.